Lave treta, voltamos! Meu Deus, voltamos! Você colocou o pipi aonde? Sim. E a culpa era do falho humano. Imagina, falaram dele já, né? É, você não sabe o que ele lambeou ali na praça. Você é a coroa que eu quero em cima do meu caixão. Fica quieto agora! Isso. Você tá reclamando, mas se não fosse eu, você tinha tomado um soco no idiom argentino na copa. Ah! Ah não, Rafa, não.